Convido agora o subsecretário-geral político 3, embaixador Paulo Cordeiro de Andrade Pinto, que falará sobre os dois painéis. Por favor, embaixador. Senhor ministro, muito obrigado e saudar a sua pessoa, todos os presentes, inclusive o senhor Marco Aurélio. Bem, nós tivemos dois debates extremamente interessantes. O professor Sombra Saraiva, que seria o relator da parte de África, não pôde ficar todo o tempo, mas me deu algumas anotações. A coisa mais importante de tudo foi a presença de uma enorme diversidade de grupos no próprio debate. Além de representantes da academia, de representantes das grandes empresas, nós tivemos representantes da Coordenação Nacional do Movimento de Pequenos Agricultores, da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, da Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar. Isso deu uma visão de que o Brasil não só está presente na África, mas a sociedade brasileira está presente na África. E que é necessário que situações semelhantes a essa que nós estamos agora, no diálogo do Tamaraty, continuem a ocorrer. Muitos reconheceram que a primazia da política externa está no Executivo. A senhora Presidenta da República, de acordo com a Constituição, é quem define a política externa. Mas há um certo anseio da sociedade, há um anseio das empresas, há um anseio das ONG de dar, através do Itamaraty, ou através de outros órgãos do Estado brasileiro, que implementam políticas que se inserem nesse quadro maior da política externa brasileira, na nossa presença no continente. Um outro elemento importante, que foi levantado, inclusive, por parlamentares afro-brasileiros, foi a presença da África no Brasil. A deputada Benedita da Silva mencionou, e eu repito, dizendo, nós, afrodescendentes na diáspora, orgulhosos do sangue africano que corre em nossas veias, damos nosso apoio incondicional à África, porque o êxodo do continente africano significa apoio ao combate ao racismo, à discriminação e promoção da igualdade racial no Brasil e no mundo. Então, esse foi um aspecto extremamente interessante do debate, porque alguns dos nossos parlamentares são membros de um parlamento pan-africano. E a União Africana definiu a diáspora como a sexta região da África. Então, nós tínhamos aqui, não só representantes da SEPIR, mas os negros brasileiros dizendo que eles estão interessados, e não só interessados, eles participam desta nossa relação com o continente. A sociedade civil mencionou muito a relação entre visões diferentes do Brasil na nossa presença em estados africanos. E alguns fizeram a seguinte pergunta, que foi feita por um embaixador africano, a sociedade civil, o que é que o Brasil quer na África? Mercado, cooperação ou parceria? E, na verdade, a resposta que nos foi dada é tudo isso. É que o Brasil é um exemplo para, segundo os intervenientes, para os africanos, de um país, é que eu me lembro dos 500 anos de periferia, que está construindo a sua presença como um grande ator global. E a pergunta que estava por baixo, que já foi mencionada aqui, é o que é que o Brasil quer ser na África? O que é que o Brasil quer ser no Oriente Médio? Qual é o seu lugar no mundo? E, para tanto, o investimento que o Estado brasileiro e a sociedade brasileira, porque o Estado brasileiro, muitos disseram isso, e antes que o embaixador Paulo Tarso saia, eu queria reconhecer, não, mas eu queria reconhecer que o senhor foi extremamente importante no diálogo sobre o Oriente Médio, e se recordou, e o senhor lembrou a todos, daquela retirada de centenas de brasileiros na Primeira Guerra do Golfo. Então, eu não poderia deixar de sublinhar, digamos, o debate no relativo Oriente Médio, esse olhar para trás, da importância que, na sua pessoa, o Itamaraty teve na promoção do Brasil. Obrigado. Desculpe essa parte em mim mesmo. Mas, essa questão do investimento que a sociedade e o Estado querem fazer, na nossa presença em duas regiões tão importantes. A área política, ela é o enquadramento daquilo que todos os meus colegas, os subsecretários, que eu chamo de setoriais, que trata de cultura, cooperação técnica, promoção comercial, energia, meio ambiente, relações financeiras, aqueles que tratam de instrumentos como a asa e a aspa, todos esses elementos são parte da construção da presença do Brasil numa área de extrema importância para a nossa projeção futura. E aqui eu queria discordar do meu querido amigo, o Cisgás, o Bastador Antônio Simões, porque ele falou que o Brasil tem dez vizinhos. Desde que nós inventamos, e nós inventamos, e isso foi falado, as opacas, nós temos 24 vizinhos atlânticos na nossa projeção oriental. O grande conclusão dos dois seminários é o Brasil tem uma presença importante no Oriente Médio e na África. 37 embaixadas na África, 12 no Oriente Médio, consulados gerais, mas outros países estão fazendo investimento semelhante. A Turquia passará o número de embaixadas brasileiras no próximo mês. partiu de uma base inferior à nossa. Então, os africanos dizem, nós queremos o Brasil. Nós queremos a experiência brasileira de transformar-se de uma grande fazenda de café num país industrializado, num país que insere tecnologia no seu agronegócio e na sua setor de mineral. nós queremos as empresas brasileiras que vêm aqui construir infraestrutura, mas nós queremos também as políticas sociais brasileiras, que fizeram do Brasil um país muito menos igual. E a mensagem deles é que o Estado e a sociedade têm que colocar os recursos necessários para que esta aspiração se torne efetivamente uma presença sustentável na nossa projeção futura no mundo. teremos, de um bilhão de vizinhos do lado oriental, dois bilhões. Uma classe média de 300 milhões, falaram alguns dos nossos intervenientes, se tornará 600 milhões. É um mercado, mas é também um mundo que tem uma visão solidária em relação ao Brasil, que vem aqui aprender Minha Casa Minha Vida, luz para todos, e uma série de outras políticas públicas que o Brasil desenvolveu e que nos tornaram uma espécie, usando as palavras em inglês, não sei como é em português, de beacon no mundo. Muito obrigado, senhor ministro. Muito obrigado, embaixador Paulo Cordeiro de Andrade Pinto, pela relatoria.